Esse ratinho roubou o lanche do McDonald's, minha gente, será que é o Mickey? O Mickey quando não usava roupa, minha gente, era assim, pra quem não sabe, tá vendo? Agora ele usa roupa e tal, é pintadinho, todo bonitinho, mas eu acho que é o Mickey, viu? Tenho quase certeza, ó. Ah, tava com o sapato do Mickey. Hoje em dia não existe mais boneca não, minha gente, hoje em dia é uns robôs. Umas bonecas robotizadas que contam história pra você, que botam você pra dormir. E eu particularmente ia ficar um pouco assustada, olha a cara que ela faz. Eu ia ficar com medo, gente. É fofinha, mas dá mesmo, né? Vai que ela tenta fazer alguma coisa comigo à noite. Ah, não confio, não. Nesse vídeo vocês acham que é a culpa é quem, gente? Do cara que estacionou ali ou do cara que levou a porta? Eu acho que é do cara que tá estacionado ali, gente. Porque ele parou ali e abriu a porta e não olhou pra trás, gente. Sendo que ali é avenida, sabe? Pra mim, essa foi a conclusão. Bacilou, dançou. Gente, mas essa criança desenha bem demais, cara. Tá perfeito, tá tudo igualzinho, gente. Essa criança tá de parabenismo. Que criança é essa, gente? Que eu quero dar um abraço nela, cara. Todo mal-humorado tem uma menina que deixa ele feliz. No meu carro, gente, eu deixo meu marido estressado. Ixi, gente, os vizinhos invadindo a casa da mulher ali, cara. Loucura e patrula. Nossa, morre. Ai, tô meio de aranha. Vai me assustar, gente. Essas coisas sempre assustam a gente. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Não, não.